Começa nesta terça-feira em Itambacuri, a ação do Ministério Público Itinerante e serão oferecidos atendimentos jurídicos gratuitos à população. Depois a caravana do MT Itinerante, assim chamada, vai para Nova Módica, tudo pertinho ali, e São João do Manteninha. Quem vai falar mais sobre esse trabalho é o Fantone Peço, a iniciativa do Ministério Público de aproximar da comunidade, né, o Fantone? Me comenta que o Ministério Público Itinerante faz, na terça-feira, da manhã até a tarde, ou seja, de 8 da manhã até as 4 da tarde, atendimento com a população da cidade de Itambacuri. Essa é uma ação do Ministério Público como forma de facilitar o acesso das pessoas aos serviços do Ministério Público e também instituições parceiras que vão atender as pessoas. Então é importante que quem tiver algum problema, seja com parentes, seja de família, seja com vizinho, se você tem uma demanda judicial que precise da intervenção do Ministério Público, as pessoas vão poder ser atendidas no centro da cidade, num local aberto, o atendimento é gratuito e as pessoas vão poder resolver a sua situação. Evidentemente que Itambacuri é sede do comarca, tem a unidade do Ministério Público, mas essas ações do Ministério Público Itinerante são justamente para atender um maior volume de pessoas e reduzir, principalmente, as demandas judiciais. Podem ser feitas conciliações, então é um bom momento para se resolver os problemas. E o atendimento acontece das 8 da manhã até as 4 da tarde, Anicomedes. O Ministério Público, Fantoni Pesso e Vitor Cui.